Bom dia! Olha como eu estou horrível hoje. Hoje eu vou levar vocês para passearem em Amsterdã. Olha só, hoje está bem tchucoso, eu espero que lá esteja seco para mostrar para vocês um pouco da cidade. Eu vim na garoa, por isso que eu estou assim, estava com aquela capa linda. E eu quero dar uma dica para vocês desse ticket aqui de trem que hoje eu comprei. Então, é assim, esse ticket ele vende ou na Crowdvat, ou na Albert Heine Supermercado, ou na Blocker. Quem estiver vindo morar aqui, quando vocês verem o anúncio, esse aqui, olha, do trenzinho, é porque é a promoção do trem. No caso, esse daqui custou 14 euros, olha, e ele dá direito de você andar de trem o dia inteiro. Então, por isso que ele é vantajoso, só que você não pode perder, tá, gente? Quando a minha amiga veio em maio, ela perdeu o ticket dela. A gente comprou esse ticket e fomos rodar a Holanda, né? Ele só vale para um sábado ou um domingo. Então, você tem que guardar ele com você até o final, porque os fiscais passam com ferido. Então, assim, foi muita sorte mesmo, a gente orou muito antes. E a minha amiga não foi multada, porque a gente ainda tinha guardado essa capinha de fora. Mas você tem que guardar tudo, o ticket, a capinha, tudo. Então, essa é uma super dica, porque para você rodar o dia inteiro de trem, geralmente quando eu era au pair, a gente fazia, assim, visitava três cidades. Uma de manhã, uma tarde, uma noite. Com esse ticket, você gastaria, nossa, sei lá, 80 euros, por aí, para você fazer esses trajetos, se você não tiver a carteirinha de estudante, tá? Mas mesmo assim, compensa. Então, fica a dica. Esse bilhete é para vocês viajarem na segunda classe, tá? Geralmente, eu só viajo de segunda classe mesmo, eu nunca viajei de primeira classe. Para mim, a segunda classe já está bom demais. A diferença da primeira é que lá você tem um pouco mais de espaço, é mais silêncio. Lá não pode conversar, assim, totalmente, não pode. O pessoal vai lendo. Então, essa aqui é a segunda classe. Aqui tem um lugar para você pendurar o seu casaco também. Geralmente, no andar de cima, porque aqui eu estou no andar de baixo do trem, tem um espaço entre as poltronas para você colocar a sua mala, se você estiver viajando com mala, tá, gente? Então, essa é uma dica. Não fique carregando sua mala no corredor ou no banco, porque tem um espaço entre os bancos. Isso eu também demorei para descobrir, tá? O fiscal acabou de passar aqui para conferir o meu ticket do trem. E vocês também têm que fazer o check-in e o check-out, tá bom? Ou seja, apresenta o seu bilhete lá na máquina, assim que você entra numa estação de trem. Independente se é esse bilhete aqui de promoção que eu comprei, ou um bilhete simples, igual aquele dia que eu fui na Cris, lá no outro vlog, que eu paguei um valor cheio num bilhete normal, ou o seu cartão, que é como se fosse um bilhete único de São Paulo, ou o V-Ship Cards, que você pode usar ele em todos os meios de transporte. Você sempre tem que apresentar na entrada e na saída, porque senão quando o fiscal conferir, ele acha que você está querendo fazer mau uso do bilhete, entendeu? Por exemplo, eu uso hoje, aí eu uso amanhã de novo, ou sábado que vem de novo. Então você sempre tem que se lembrar disso para você não pagar muito. Mas os fiscais, eles são muito simpáticos. Até eu estava meio na dúvida em qual trem pegar para o Amsterdã Central, né? Quando eu era operário, eu sabia, assim, de cor e salteado, né? Os trens, e você pode olhar na internet também os horários, mas eu estava na dúvida porque tem Central, Sul, tem o Amsterdã Arena, onde é o estádio, e não estava falando bem claramente, sabe? Eu só olhando para a placa, um dos guardinhas, né, dos fiscais, já veio me perguntar, posso te ajudar? Ah, você está com dúvida? E eles falam inglês e holandês, e às vezes até alemão ou francês, depende. Então eles são realmente muito, muito, muito simpáticos, muito prestativos também, a grande maioria, né? Hoje o clima, ele está meio ruim, sabe, gente? Está cinza, está garoando, muita garoa. Espero que pare para não molhar minha câmera quando eu for gravar lá para vocês em Amsterdã. Só que eu tenho tentado, nesses anos que eu estou morando aqui, melhorar muito nessa questão de clima, sabe? Eu não quero que o clima determine a minha felicidade, porque assim, logo que eu cheguei aqui, como eu era? Tipo, ai, nossa, hoje o clima está horrível, estragou o meu dia. Só que assim, se você viver aqui com esse pensamento, principalmente nos países do norte, da Europa, né, de que o clima estraga o seu dia, assim, o seu dia vai estar estragado, me desculpe, mas quase que o ano todo. Então, eu tenho amadurecido muito nessa área, eu tenho um posto na minha cabeça antes de eu sair de casa. Hoje eu vou ser feliz, independente do tempo que tiver. Hoje eu vim com aquela capa de chuva horrível, horrorível, que é uma mistura de horrorosa com horrível. Mas assim, eu saí, tá? Eu não vou ficar dentro de casa. Tem dias que eu estou saindo com a minha filha na chuva até, tá? Eu coloco a capa, plástica de chuva lá no carrinho, eu coloco a minha capa de chuva, e a gente sai, gente, porque eu não vou parar a minha vida por causa do clima. O pessoal aqui não para, eles não deixam de ir para a escola, eles não deixam de trabalhar, eles não deixam de fazer as coisas. Então, aqui não é um país tropical. Eu não posso esperar que o clima esteja bom. Então, às vezes a gente planeja, eu e meu marido, vamos em algum lugar, igual aquele dia que eu filmei para vocês, né, o passeio do aniversário de casamento. A previsão era de chuva. Só que, sei lá, eu acho que eu fui com a minha mente tão aberta que no fim nem choveu, vocês acreditam? Eu já fui preparada, afinal. Faça chuva, faça sol, eu não vou deixar estragar o meu dia. Hoje vai ser um dia feliz. Só nós dois, né, é uma oportunidade que a gente não tem todos os fins de semana. Então, eu vou ser feliz. E não é que não choveu, gente? O clima estava ótimo. Eu acho que quando você decide, as coisas até colaboram, colaboram, sabe, com você. Então, eu tenho tentado pensar assim ultimamente. E hoje eu vou gravar para vocês lá, independente do clima que tiver, eu vou dar um jeito. E vamos ver como vai ser. Gente, cheguei! Olha aqui onde eu estou. Cheguei em Amsterdã. Eu estava saindo do lado errado da estação. Vocês acreditam nisso? Oh, caipira, né? Quando vem para a cidade grande, até se perde. Mas, gente, nossa, está cheio aqui hoje. Eu amo Amsterdã, porque assim, é uma energia muito diferente aqui, porque é muito sempre movimentado. Gente do mundo inteiro. Aqui, olha só. Ali é para você alugar o barco. Olha a fila que está de pessoas para fazer o passeio de barco. Você pode conhecer a cidade a pé, de barco, de tram, que é esse ônibusinho aqui. Ele não é um ônibus, né? Ele é um tram. Um negócio elétrico, digamos assim. Então, eu vou indo. Sabe o que eu vim fazer aqui, gente? Eu vim em uma feira de empregos, somente para estrangeiros. Chama Bilingual People, o nome da feira. E eu me inscrevi. Estou tão feliz. que eu vou nessa feira hoje. Vamos ver lá o que acontece. E assim, eu espero encontrar um emprego que eu possa usar o português e o inglês, né? Que seria muito mais fácil para mim arrumar uma vaga nesse perfil. Porém, assim, eu estou olhando, eu quero pegar contatos lá. Eu quero fazer network mesmo, porque eu só vou poder arrumar emprego agora o ano que vem, porque eu estou com umas viagens marcadas. Estou atravessando aqui agora o farol. E a semana que vem eu estou indo para a Itália também. Se vocês quiserem me seguir no Instagram, eu acho que eu vou deixar algumas fotos lá quando eu tiver internet. e na volta eu posto vídeo. Vocês querem que eu grave vlog lá? Minha da bicicleta aqui, ó. Bicicleta. Está lotado aqui hoje. Está lotado. Olha só o movimento dessa cidade. Quanta gente. Também eu não sei quando que eu vou pôr esse vídeo no ar, porque até eu editar, subir, né? Talvez eu só vou colocar quando eu voltar da viagem. Já tem bastante coisa aqui enfeitada para o Natal. Gente, vocês acreditam que eu esqueci meu batom? Lá no banheiro Eu escovei o dente. Aí falei, vai ser batom, né? Esqueci. Agora vou eu lá, né? Entregar currículo assim. Com a cara lavada. Mas está bom, né? Vocês viram que não está chovendo? Olha só como o clima está bom aqui, gente. É o que eu falei. Quando você decide, as coisas colaboram com você. Eu decidi vir procurar emprego, gente, porque a Estela está chegando numa idade que ela já é chato para ela, sabe? Ficar em casa. Às vezes ela fala assim, Mãe, quero ir para a creche. Porque eu acho que ela não sabe bem o que é creche. Ela acha que creche é para brincar, sabe? Porque as vizinhas vão para a creche, porque as mães trabalham, né? Aí às vezes ela fica assim, Mãe, Estela também na creche. Estela também na creche. Porque as vizinhas não podem brincar. Mas eu acho que assim, está chegando a hora, né? Vamos largar a criança. E foi acontecendo as coisas. Eu não tinha emprego quando eu engravidei, como eu já falei para vocês, né? E fui ficando. Mas um dos meus grandes sonhos sempre foi ficar os dois primeiros anos da vida do meu filho com ele em casa. E assim, eu me preparei para isso. Eu era um objetivo. E as coisas colaboraram. E eu acabei alcançando. Mas eu entendo. Tem pessoas que não têm esse objetivo mesmo. E eu super entendo. Porém, eu tinha. Gente, sabe o que eu estou lembrando de mim? Olha só que essa pastinha. Quanta entrevista eu já não fui em São Paulo. Quanto processo seletivo eu já não participei. Nossa, eu tinha até me esquecido como é essa sensação, gente. Vocês não têm ideia do tanto de entrevista que eu já fiz. Então, hoje eu estou assim, numa felicidade que eu não sei explicar. Eu estou muito, muito, muito feliz hoje. E eu estou me sentindo tão feliz de estar aqui passeando e mostrando para vocês Amsterdã e vocês me fazendo companhia de um jeito ou de outro, né? E eu adoro aqui em Amsterdã porque ninguém se impressiona com nada, né? Todo mundo, tipo, é normal. Eu estou andando aqui com a câmera e ninguém nem liga. Isso que é muito legal. Porque é tanta gente, tanta diversidade. Eu acho que eu estou quase chegando. Deixa eu prestar atenção aqui no caminho porque é num hotel, a feira. Cheguei agora aqui na Dam Square, que é a Praça Dam, né? Olha, esse aqui é o palácio administrativo do rei. No caso, agora é um rei. Quando ele tomou posse do bastão, que foi recentemente... Foi ali naquele balcãozinho, olha. Que ele e a família saíram e a rainha... Ela ainda é viva, mas ela já preferiu passar o bastão para o rei. Ela já está bem velhinha. O que é interessante aqui, no caso, como eu peguei recentemente a minha nacionalidade holandesa, quando você decide se naturalizar. O rei, ele assina o seu documento lá de naturalização. Mas, claro, né? Acho que ele nem lê o nome. Deve assinar mil no mesmo dia. Mas tem que passar pelo rei. O rei que aprova a sua nacionalidade. Eles verificam se você não cometeu nenhum crime. E você tem que prometer que você vai respeitar o rei e respeitar as leis da Holanda. Eu quero até fazer um vídeo para vocês, porque muita gente me pergunta da minha nacionalidade, das nacionalidades do Patrick e da Stella. Vou fazer recentemente. Mas ainda vai ter uma festinha de comemoração da minha nacionalidade. Então, eu estou esperando para filmar para vocês também, para fazer um vídeo mais completo. Esse aqui é o Madame Tussauds Museu, que tem aquelas estátuas de cera. Olha, tem as estátuas das celebridades. Vocês acreditam que eu nunca entrei? Nem aqui, nem em Londres, porque em Londres tem também. Olha, agora eu já achei ali onde é o hotel, que eu vou na feira. Olha como é piradinha essa cidade. Gente, fica atravessando. Aí vem o tram. Tem que prestar muita atenção para andar aqui. Aqui tem esse monumento que, eu vou ser sincera para vocês, eu não lembro exatamente sobre o que ele é. O Guia me falou quando eu fiz o tour. Mas eu acredito que é da libertação da Segunda Guerra Mundial. Significa a liberdade. Mas quem já veio aqui para Amsterdã, por favor, me deixe nos comentários sobre o que é esse monumento, porque eu não quero falar asneira para vocês. Ali já está o hotel, onde eu vou ouvir o pessoal falando tudo aqui, menos holandês. Então agora eu vou lá na feira, se puder, eu filmo lá dentro para vocês, e depois a gente passeia mais, tá bom? Acabei de sair de lá da feira. Gente, estou super cansada, assim, mentalmente, né? De tanto conversar com os empregadores. Ai, olha só que legal isso aqui. Carruagem. Então, nossa, conversei com muita gente em todos os estandes, e eu conheci uma moça super legal da Hungria. Ela acabou de mudar aqui para Amsterdã, e a gente ficou... Nós ficamos juntas a feira toda, pegamos o contato uma da outra. Foi super legal. E ela vai numa feira também a semana que vem. Só que eu não vou estar aqui, né? Vai ter outra feira a semana que vem aqui em Amsterdã. Foi legal a feira, mas assim, muitos dos estandes eram para quem quer mudar para outro país. Por exemplo, tinha estandes da Irlanda, quem quer morar na Irlanda, muitos da Alemanha, tinha até para Portugal, para se mudar para Portugal. Então, sim, poucos os estandes eram baseados aqui na Holanda, mas os que tinham foi legal. Vou pegar o contato. Agora eu quero achar um lugar mais calmo aqui, porque eu tenho que gravar um vídeo para o Brazucas hoje. Vocês estão seguindo, gente, o canal lá do Brazucas pelo Mundo? Eu faço parte nesse ano de 2014. Oi! Você quer dizer oi ao Brasil? Oi, Brasil! As meninas queriam aparecer. Então, eu vou achar um canal para mostrar para vocês e um lugar que eu possa gravar em silêncio, né? Uma área de restaurantes. Falando nisso, eu vou comer antes, porque são 4 horas da tarde e eu não almocei, gente. Chegamos agora aqui nos canais, gente. Olha só que lindo que está com essa paisagem de outono. E eu vi esse restaurantezinho aqui na esquina, eu acho que eu vou comer ali, porque eu estou com muita fome mesmo. Vou sentar aqui, olha, e vou gravar o vídeo para os Brazucas daqui mesmo. Olá, Brazucas pelo Mundo! Eu sou a Daniela Gorat, hoje eu estou aqui em Amsterdã, e eu vou dar algumas dicas para quem quer sair do Brasil. Eu estava com tanta fome, que nem deu para filmar para vocês a comida chegando. Olha, eu pedi esse sanduíche aqui e estava falando fogácea, eu imaginei outra coisa. Mas nada mais é que um sanduíche com pesto, queijo e tomate. E pedi aqui também um chá. Não foi barato, tá? Foi bem carinho. Esse aqui acho que foi R$6,50. Já comi a outra parte, né? E o chá, não lembro agora, uns dois e pouco, mas assim, por ser aqui na beira do canal, é caro. Mas como eu estava com muita fome, não tinha como esperar. Oi, gente. Estou passando aqui agora do outro lado do canal. Olha, deixa eu mostrar as casinhas, porque eu sei que vocês gostam de ver, né? Olha os patinhos vindo ali, que gracinha. Olha essa esquininha aqui, que linda. Gente, tem muito mais sobre Amsterdã aqui no canal. Quem segue já há bastante tempo lembra do vídeo que eu fiz com a minha amiga aqui em Amsterdã. Acho que foi em março que ela veio desse ano, um pouco antes de eu ir para o Brasil. E eu mostrei mais durante a noite. Nós fomos no Hard Rock Café. Teve... Eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês, tá bom? Tem a Praça Ladies Appline também, que é muito legal aqui. Eu vim com a minha outra amiga que veio ano passado. É um lugar, mulher da Noê. Um lugar muito legal para comer, para tomar alguma coisa. Ela fica lá do outro lado, seguindo aqui pelos canais também. Olha só que lindo, gente. Já está anoitecendo. Tem também pessoas que moram nos barcos aqui. Tem um dos canais que tem bastante casa-barco. Eu estou tão feliz porque não choveu, gente, no final das contas. E não está tão frio quanto eu imaginei, porque eu pensei que fosse estar mais frio. Olha só que lindinha aquela rua. Olha que vista linda, gente. Que tem muitos apartamentos também. Olha essa casinha aqui bonita, preta. Muito diferente, né? Só esse bequinho. Então, eu vou agora lá para a estação. Vou pegar o trenzão de novo, de volta. Acho que eu vou gastar no mínimo umas duas horas para eu chegar em casa. Porque até eu esperar o trem, o que vem aí, uma hora e quinze mais ou menos no trem, Olha só, na bicicleta, é muito comum aqui as crianças. E depois eu ainda ando mais vinte minutos até chegar na minha casa, da estação do trem até em casa. Gente, eu achei aqui uma casa-barco, olha, para mostrar para vocês. Olha aqui, é como se fosse o jardim da casa. Aí ali os cômodos, olha. Ela dá uma balançadinha, mas bem de leve. Achei, olha aqui mais algumas casas para vocês verem. Olha essa daqui que legal. Tem até uma vidraça bonita, olha. Na frente, aqui o jardimzinho. Bom, gente, então foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado de passar esse dia comigo aqui em Amsterdã. Eu adorei. Foi um dia maravilhoso, assim, ótimo. Apesar de estar cansada. Eu estou muito feliz. E cliquem no gostei para me ajudar na divulgação desse vídeo, tá bom? Deixem seus comentários aqui que eu vou adorar responder. Um grande beijo e vejo vocês no próximo vídeo.